A paz do Senhor, jovens e adolescentes. O terceiro trimestre de 2014 traz novos assuntos para a Escola Bíblica Dominical. E quero convidar aqueles que ainda não participam das aulas de estudos bíblicos do domingo pela manhã a integrar o time de alunos destas classes. A classe Mensageiros da Fé dos Adolescentes está composta por alunos de 13 a 17 anos e tem como time de professores o Enéas, a Elaine e o Vinícius. Nesse trimestre estarão estudando sobre o tema Bem-aventurados, lições práticas do Sermão do Monte. Quero chamar a atenção para o estudo da classe Gideões e Ruth, que nesse trimestre estará o tema Fé e Obras, ensinos de Tiago para uma vida cristã autêntica. A grande novidade nesta classe, formada por jovens solteiros acima de 18 anos, é o novo time de professores, que em caráter experimental será formada pelos jovens William Leandro, Jéssica Toniolo e Lucas Oliveira. Temos orado pelo crescimento espiritual e pelo crescimento no conhecimento da Palavra de Deus e acredito que o desafio dos novos professores será vencido com as orações e participação de todos os jovens. Essa nova proposta tem total apoio de nossos pastores e da liderança de jovens de nossa Igreja. Que Deus abençoe nossos jovens, nossos adolescentes e todos os professores que têm colocado à frente deste trabalho tão importante em nosso ministério. Deixo para a meditação, Efésios capítulo 1, versículo 17, que diz Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o Espírito de sabedoria e de revelação. Que Deus abençoe a todos.